vai correr ai você somou forte eu sou rápida você ganhou de mim agora eu quero ver se você sabe fazer isso aqui então eu somou boa nisso aqui quer ver ó presta atenção se eu fizer eu quero ver você fazer ó presta atenção porque eu vou morrer mentira que legal agora faz vocês ela sabe que eu sou melhor que vocês duas assim tem como bailarina tem como bailarina tem como bailarina eu também vou treinar eu também vou treinar e vou ficar melhor que vocês duas eu vou até ter patinete que agora é minha vez amiga na sua mãe te chamando ali ó o que mãe perdi 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 eu já vou nossa minha mãe toda hora fica pedindo pra me jogar o lixo e eu to sozinha eu não gosto de ficar lá dentro de casa mas daqui a pouco também vocês vão entrar né ah não eu vou entrar porque eu quis saber que nessa rua tem um monte de de bandinho deixa eu ir embora aproveitar que minha mãe já foi Se você pode me ajudar você mesmo, eu vou fazer assim, néga? Ok Ok Jacó Gabi, Gabi, eu acho que aqui em casa tem um pinto Eu vou descer aí, Fabi, porque eu vou com você Tá bom Pera aí, que eu já vou Gabi, vai na frente Olha, Gabi, olha o foto de planta da minha mãe que ela mais gosta Ai, não Ô, amiga, que tipo de animal que é? É um gato, um cachorro, um rato, uma barata Tem um rato de lá de casa pra você Ai, 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 ai Não, Gabi, Gabi, você acredita? Não é um rato, não é um cachorro, não é nada disso É um fantasma É um fantasma É um fantasma Tchau, amiga Você disse que ia me ajudar Você disse que ia me ajudar Tá bom, gente O que a gente faz agora? Já tem Vamos pegar água e precisar de gente Vamos pegar água e sal grosso Tá Tem uma bonecazinha Vamos pegar água e sal grosso Tem uma bonecazinha Tem uma bonecazinha Tem uma bonecazinha Agora são dois São três Amiga, vem cá Vem, vem Para, amiga, acorda, amiga, acorda, por favor, acorda, amiga, acorda, amiga Amiga, 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 eu acho que tem bicho aqui, ó, a luz, apaga a luz do mundo Amiga, parou, cadê? E agora? O que a gente faz? O que a gente faz agora? A gente vai pegar as árvores pra gente, pra gente Aqui tem um monte de alho, sal grosso Aqui, 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 a gente já tá protegida com os nossos pão tralhos Ah, tá bom A gente vai embora porque já tá de noite Tá bom Você abre a assoura Vai Meu Deus do céu, dá caratê, hein Vem aí, amiga Isso, isso, isso Amiga, amiga Tem alguém aí? Não Ai, amiga, e agora como a gente vai sair daqui? Eu também não sei, eu tô me temendo Amiga, se ele vier aqui, eu vou tocar uma cacetada na cabeça dele Eu vou esfregar isso aqui na cara dele Eu também, eu vou fazer um crucifixo assim, ó Amiga, eu já sei, eu já sei A gente tem que ser corajoso e forte E se a gente for lá e pegar ele e esfregar esses alhos na cara dele Verdade Esfregar o sal grosso nele Sim Esfregar o crucifixo nele Ele vai derrubar Isso, a assoura Colocar uma lanterna no olho dele pra ver se ele vai derrubar mesmo Hum Então vamos lá, minha Vamos lá, vamos ver Ok Amiga 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 Ele não vai derrubar O que é meu dia da vida? Você não vai derrubar Agora Agora Pola,29 Vai sai daqui Gabi! 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 Como você sabe como você é Gabi? Porque eu sou um charme, estou me enganando vocês duas! Por que você está me enganando a gente? Como estava eu? Gabi! Gabi! Ele é um charme, ele está me enganando a gente! Gabi! Ele é quem? Gabi! Agora você vai ter que pedir desculpas para você! Gabi! Ah não, é porque eu não vou pedir mas eu só tenho... O que? Desculpas para vir no cérebro. Ah, eu dei. É por causa que você ficou me irritando naquele dia. O que? É! Como é que você entrou dentro da minha casa? Também! Não sei! O que é que? O que? Amiga, você está pensando mesmo que eu? Sim! O que? Eu acho que ele pulou o seu pulo! Não, eu acho que ele é um fantasma! Ah! Você vai pedir desculpas para nós! Vai sim! Ah! 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 Ah... Ah! O que você está fazendo?